Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarciso, vosso host. Como sempre, é bom estar com vocês. Mais um episódio com uma convidada especial e uma co-host especial também dessa vez. Eu vou entrevistar a minha amiga Silvia Mungongo e tenho uma co-host especial. Ainda vou começar pela Silvia. Silvia, bem-vindo ao Clube da Misha. Olá, Tarciso. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Boa, boa. Bem-vinda, bem-vinda. Não sei. Boa. A minha co-host vai ser a minha irmã, Zaida, que já teve conosco uma gravação do podcast da Misha. Falamos sobre a sua associação de voluntários, o Clube da Misha. E um episódio interessante para ouvir para quem se interessa sobre filantropia, sobre projetos sociais e coisas dessa natureza. Quem quer ajudar, às vezes é mais fácil ajudar quem já ajuda. Então busquem pela Associação de Voluntários do Clube da Misha. Zaida, bem-vindo ao Clube da Misha de novo. Olá, boa noite. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Boa, boa. Sempre bom ter que estar aqui. Pronto, o nosso prato para hoje, eu e a Zaida vamos entrevistar a Silvia e vamos falar sobre mulheres. Vamos falar sobre as mulheres com força de trabalho, as mulheres do mercado de trabalho. E, pronto, obviamente esse assunto toca em vários aspectos. Vamos tentar ter aqui uma discussão bem fluida, bem produtiva. E sendo que a Silvia é locutora de rádio e é ativista dos direitos das mulheres, Então, acho que nos vai poder ajudar bastante a perceber aqui algumas dinâmicas em torno desse assunto. Ok? Silvia, estás pronta? Estou sim. Vamos? Boa. Zaira, podemos? Sim, podemos começar. Ok, vamos lá então. Silvia, eu apresentei-te como locutora e ativista dos direitos das mulheres, mas eu queria que falasse um bocadinho mais sobre ti, sobre a Silvia e sobre as tuas atividades. Como é que vais responder essa pergunta para nós? Ok. Às vezes é um bocadinho para falar de nós mesmos, não é? Mas é assim, eu sou, como o Tarciso disse, locutora de rádio. Estou me envolvida a um projeto chamado BALA. É um programa radiofónico que aborda as questões relativas ao continente africano. A história, a cultura, povos, lugares, figuras, enfim. Tudo o que tem a ver com o continente africano, nós procuramos abordar neste programa. Por um lado, para ser um espaço de reencontro, de encontros da cultura africana. E por outro lado, também para trazer discussões sobre a importância de nós mesmos contarmos a nossa história, da nossa própria voz e vez. Por isso é que este programa a surgir, está hospedado uma das rádios do lado, se fosse aqui falar. Claro, claro. E pronto. A ideia é, essencialmente, esta, provocar sempre discussões, reflexões, sobre tudo o que tem a ver com o nosso continente, pessoas africanas e também afrodescendentes. Por outra, também tenho estado envolvida em ações de luta pelos direitos das mulheres. Então, sou feminista, mas me considero feminista, porque acredito num mundo mais justo, num mundo em que homens e mulheres possam desfrutar dos mesmos direitos e oportunidades. E isso nós vamos conseguir com luta, por isso é que estamos a lutar. Os direitos deviam ser garantidos pelos estados, pelas pessoas que estão à frente das lideranças dos países. Mas como não são, então nós temos de ir à rua a reivindicar os nossos direitos. E como complementar com outras mulheres que sofrem opressões iguais às minhas ou superiores às minhas, mas então coloco-me nesta luta pelos direitos das mulheres. Sou africalover, eu costumo falar assim. Pronto, essencialmente isto, trabalho numa organização não governamental, onde eu coordeno um projeto que se chama Projeto de Gênero e Desenvolvimento. Este projeto é mesmo voltado aos direitos das mulheres. Portanto, estou aí muito neste movimento, envolvida nestas questões que afetam os direitos das mulheres. É a minha grande paixão. E pronto, acho que eu vou ficar por aqui em termos da apresentação. Boa, boa. Obrigado. Zaira, só a título da curiosidade. Qual é o teu... Como é que tu te posicionas quanto ao ativismo dos direitos das mulheres? És simpatizante, és ativista também. Quais são as tuas visões sobre esse assunto? Olha, se eu não fosse pelos direitos das mulheres, acho que depois de tudo o que disse a Sílvia, eu me tornava assim já, né, tipo, a seguir. Mas partilho completamente da visão da Sílvia. Na verdade, também sou, não sei se posso dizer ativista, mas pronto. Sou pelos direitos das mulheres e apoio e sigo causas que lutam pelos direitos das mulheres. Atualmente, mas particularmente em Angola. Então, sim, me identifico como suministra também. Ok, boa, boa. Obrigado aí pela apresentação, Sílvia, e pelo posicionamento. Era só para perceber e tal, como é que tu estás, como é que vês esse ativismo dos direitos das mulheres. Sílvia, a minha primeira pergunta, Zaira, fica à vontade para contribuir quando tu quiseres. Eu queria saber sobre a mulher angolana como força de trabalho, né? Obviamente, né, todos nós conhecemos um bocadinho do mercado de emprego angolano. Eu queria saber se consegues descrever qual a posição que a mulher ocupa hoje no mercado de trabalho angolano. Se já é favorável, se há alguns entraves a serem superados. coisas como a legislação em relação à mulher. Como é que a mulher está posicionada na força de trabalho, no mercado de trabalho, hoje? Exato. Antes de chegar, de falar do hoje, acho que seria bom fazer um pouco um recuo histórico. É sempre importante para também percebermos porquê que está assim hoje, não é? Então, assim, muito rapidamente, o trabalho sempre esteve associado ou sempre esteve ligado à própria existência humana, não é? Alguns pensadores, inclusive, consideram o trabalho também como uma necessidade vital dos seres humanos. Da mesma forma que nós precisamos de nos alimentar, precisamos de ter habitação, de vestuário, precisamos também do trabalho, é um elemento, portanto, essencial da existência humana. Por meio do trabalho, as mulheres e homens interagem com outras mulheres, interagem com máquinas, interagem com instituições, com crenças, com a natureza. Enfim, é toda uma relação que se estabelece entre homem e o trabalho, entre mulher e o trabalho, que faz com que este mesmo trabalho se torne também um fator determinante, até mesmo na construção das relações humanas. Então, o trabalho tem como função principal a produção de bem, material, a prestação de serviços e a obtenção de resultados. E hoje em dia, muito por força também, do capitalismo, a obtenção de lucros. E falando já aqui um bocado do mercado de trabalho angolano, tal como nós já sabemos, é essencialmente caracterizado por ser de uma economia informal, não é? Nós temos grande parte da nossa economia no setor informal e a maior parte dos trabalhadores, a maior parte da população economicamente ativa, vai estar no setor informal. E neste setor informal ainda há uma particularidade. Mais de 70% dos trabalhadores no setor informal são mulheres. E por que é que isso acontece? São várias as razões. Eu não tenho todas aqui, todas as chaves, mas uma das principais razões é essa ação da divisão sexual de trabalho, a que já se referiam vários pensadores, todo este processo que começou na Europa com as várias revoluções. Então, esta divisão sexual do trabalho também faz, não é? O que foca estas divisões ou estas separações. Depois temos também a questão do acesso à escolaridade, do acesso a certos bens e serviços que iam permitir às mulheres ter maior capacitação, maiores competências para atingirem, não é? A certos postos de trabalho em setores da economia formal. Então, são muitos elementos que nós podemos trazer aqui, mas na base de tudo isso está a discriminação, a desigualdade entre gêneros, porque com essa desigualdade a mulher passou a ter um acesso um pouco mais do distrito, à educação, à saúde, enfim, a outros meios, a outros recursos que iam lhe possibilitar obter capacidade para estar no mercado de trabalho e competir em pé de igualdade com os homens. Então, o mercado formal sempre vai querer força de trabalho mais capacitada. E como muitas mulheres não têm acesso a essa capacitação, acabam por cair no mercado informal. Todas essas desigualdades de gênero, todas essas desigualdades no acesso a bens essenciais, a serviços entre homens e mulheres, também provoca esta existência mais expressiva das mulheres no setor informal. Não é que o setor informal seja de todo o mal, mas sabemos que normalmente quem está no setor informal tem menos recursos, tem um salário muito mais baixo, as condições de trabalho são mais precárias, por exemplo. Então, há maior possibilidade dessa pessoa a ser vulnerabilizada, ou estar em situação de vulnerabilidade. Então, tal como diz João Batista Lucombo, o mercado de trabalho angolano é caracterizado mesmo por uma economia formal que recobre uma parte minoritária da população. Então, era só para efeitos de introdução ainda, vou agora passar a bola para vocês. Boa, boa. Não, respondeste muito bem a minha pergunta e agradeço. Eu já tenho mais uma aqui, mas vou ver se a Zayda quer acrescentar alguma coisa aí. Sim, 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 eu tenho. Na verdade, era só para fazer a ligação da Silvia. A Silvia fez uma análise histórica, né, tipo, explicou-nos a origem do trabalho e o contexto angolano especificamente e o setor informal. A Silvia tem uma pergunta, pronto, vai entrar num outro aspecto que fizeste na tua apresentação, a fato de seres feminista. Eu gostava de saber, e africanista, não sei se te defines assim, desta forma, ou disseste que eras african lover, não sei se dizer africanista que era mesmo. Eu gostava de saber se existe também, se existe alguma ligação entre o facto, né, tipo, de o setor informal ser maioritariamente construído por mulheres, estar ligado à nossa cultura, não só ligada, como tu disseste, a este aspecto colonial, né, tipo, à nossa dependência, à nossa dependência dos aspectos europeus, a nossa divulgação dos aspectos europeus e aspectos ligados à colonização, mas a nossa cultura africana, ou definir africana no geral, se tem também alguma ligação com isso. Deixa-me lá ver. Então, como eu falava, é sempre importante fazer recurso histórico, não é? E em relação à divisão sexual do trabalho, isto decorre mesmo das relações de poder historicamente desiguais, que sempre existiram entre homens e mulheres, e aspectos culturais que podem reforçar estas desigualdades, que podem reforçar estas diferenças e também se está na própria divisão sexual do trabalho. Se culturalmente é dito, por exemplo, mulher é aquela que a mulher deve trabalhar apenas em casas, deve ficar apenas confinada ao espaço doméstico, esta também pode ser uma questão, isso não é só uma questão cultural, é mesmo o patriarcado em geral, porque até na Europa, até nas Américas acontece isso, mas muitas vezes é reforçado pela própria cultura, que também faz essa separação de trabalho entre homens e mulheres. Há ações, há atividades no meio rural que os homens não podem fazer e que as mulheres também não podem fazer. Entende-se assim? Por um lado, há outras razões, outras questões que apontam, mas há também a questão, por exemplo, da força física, que muito se fala. Então, a cultura, de forma geral, é sempre boa, não é? Assim vamos dizer, mas há aspectos culturais que podem ser nocivos, tanto para os direitos das mulheres, de forma geral, quanto para esta questão da divisão do trabalho. Por exemplo, uma outra questão, para muitas culturas, quem tem o direito de ir para a escola é o rapaz. Há famílias que, se a oportunidade dos filhos irem para a escola, eles privilegiam o rapaz. E, voltando à minha fala anterior sobre o mercado de trabalho, exigir que as pessoas estejam necessariamente qualificadas, ou formal, então, isto já dá para fazer um... Quer dizer, quem tem acesso à escola em determinadas culturas? É o homem, é o rapaz. Então, esse rapaz tem muito mais possibilidade de conseguir um mercado, um trabalho no setor formal da economia. A mulher, não. Isso é uma questão que pode ser ligada aos aspectos culturais. Até isso acontece. Em muitas áreas onde nós vamos trabalhar, que eu trabalho numa ONG que presta apoio a pequenos e médios camponeses, há ainda relatos de famílias assim, que as meninas ficam em casa e os homens vão trabalhar. Este homem, este rapaz, terá mais possibilidade de conseguir um trabalho no setor informal do que a mulher. E esta mulher, para sobreviver, ou vai trabalhar do campo, ou acaba por cair no setor informal, as zungas e outros trabalhos que normalmente não são devidamente remunerados, que as condições são precárias, não está registrada na segurança social, logo a sua avaliação também poderá estar comprometida. São muitos aspectos, e eu costumo sempre dizer, tudo que é aspecto nocivo, que fere os direitos humanos das pessoas, das mulheres em particular, deve ser questionado. Eu costumo me apresentar como africalover, eu não digo que sou afrocentrada ou panáfrica africanista, porque também tenho algumas reservas em relação a estes grupos. Sou africalover porque aprecio todo o conjunto da cultura africana, e acho que nós precisamos falar mais, valorizar mais, e ir buscando outras narrativas para ressignificar os vários conceitos que as pessoas têm sobre o continente africano. Mas eu reconheço que em tudo isto, há aspectos que devem ser questionados, porque podem perigar os direitos das mulheres. É essencialmente isto, Zé, ainda não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, respondeste, e eu te deixo bem a mesma sabedagem. Boa, não, brilhante. Brilhante, sim. As tuas respostas estão a ser muito, muito boas. Obrigado. E estás também a trazer fatos que eu desconhecia. Por exemplo, essa questão de que no mercado informal, 70% dos trabalhadores do mercado informal são mulheres. E, obviamente, o que disseste é verdade, que o mercado informal não oferece condições dignas de trabalho, e não é legislado e tudo mais. Então, concordo contigo totalmente e agradeço por estar a partilhar-se connosco aqui, a ensinar a mim. Pois, felizmente, felizmente, há uma... Está sendo só para aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Felizmente, há uma organização. Se nós estivéssemos num país um bocadinho, que se preocupasse um bocadinho mais com essas questões, o setor informal até não seria um grandissíssimo problema. É que não há muita preocupação com isso. E há uma organização chamada Asojo, que é o Observatório de Políticas Públicas na Perspetiva de Gênero, que tem trabalhado muito essa questão do setor informal, das trabalhadoras domésticas, e, felizmente, estão a conseguir inscrever mulheres na segurança social. Mulheres que trabalham em casas, as empregadas domésticas, na segurança social. Eu acho que isso é um passo muito grande, que vai fazer com que as mulheres possam gozar de uma vida mais ou menos tranquila. E é um direito fiscal também. E sabemos que muitas mulheres vão trabalhar nessas casas não porque querem só, não é? Não tiveram acesso às polaridades, não tiveram acesso a outras oportunidades que as fizessem, ou as pudessem colocar em outros lugares. Estes trabalhos são fundamentais, são necessários mesmo. Mas nós não podemos normalizar o sofrimento de algumas mulheres zungueiras, de algumas mulheres trabalhadoras domésticas, que podiam ter outras condições de vida se não fosse a negligência. E, muitas vezes, como é que eu vou dizer, a cumplicidade do nosso Estado, ou a omissão do nosso Estado. Porque, muitas vezes, o Estado é omisso por olhar para problemas que afetam grandemente a vida das mulheres e não fazer grande coisa para os resolver. Para mim, o ponto é dar possibilidade às pessoas. Porque, quando as pessoas não têm mesmo possibilidades, vão para qualquer lado. Vão para onde consigam comer. Eu, até, em sociologia, eu estudei sociologia. Nós costumávamos dizer que, no setor informal, há muitas estratégias de sobrevivência. O setor informal é mais uma estratégia de sobrevivência. É porque, se calhar, não houve a oportunidade, a possibilidade de ter uma outra coisa. Vamos vendo, no setor informal, novas técnicas, novas formas de fazer negócio. Mulheres, por exemplo, que fazem refeição e vendem nas embalagens. Homens que carregam um monte de coisas. Temos, agora, nos armazéns, as sócias, não é? Há rapazes que ficam ali a dividir o produto. Há senhoras que vão fazer isso, vão fazer aquilo. São todas estratégias de sobrevivência. Porque não há alternativa, no momento. Então, pronto, era isso que eu queria acrescentar. Boa, boa. Muito bem visto. A minha próxima pergunta vai ser a seguinte. Em Angola, nós precisamos de políticas que focam particularmente, políticas de trabalhistas, que foquem particularmente no género feminino? Se sim, que políticas são? Sereis capaz de dizer, por exemplo, que políticas poderiam ser implementadas, se precisamos delas, que políticas poderiam ser implementadas implementadas para, efetivamente, oferecer outras condições melhores às mulheres? Sendo que, pronto, já constatamos aqui que a influência feminina, tanto no mercado formal como informal, e depois também, as condições que mencionaste, que não existem, para capacitar as mulheres para ocuparem posições no mercado formal. Então, que políticas poderíamos, o Estado poderia adotar? Não sei se consegues nomear algumas que poderiam vir a acelerar esse processo. Pois, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre as políticas trabalhistas. um lado não sou jurista e, por outro lado, o meu foco está um pouco em outras áreas, mas, sim, da pouca pesquisa que vamos fazendo daqui e dali, conseguimos vislumbrar algumas possíveis alternativas, algumas coisas que se podem fazer. Mas eu queria passar só aqui alguns dados rápidos que eu acho que são bem importantes para essa nossa conversa. Por favor, por favor. Dados, por exemplo, assim, dados, por exemplo, de 2016, da Organização Internacional do Trabalho, referem que as mulheres ganham em torno de 77% a menos do que ganham os homens. O mesmo estudo diz ainda que essa diferença salarial não pode ser explicada unicamente por diferenças de educação ou idade, mas também a desvalorização do trabalho desempenhado pelas mulheres e das competências. Então, para dizer que além desta dificuldade das mulheres acederem a certos postos a certos espaços ao mercado do trabalho pelas razões que eu já citei a própria desigualdade de gêneros a construção social a distribuição ou a divisão sexual do trabalho há também ainda esta questão da remuneração. Ela já tem dificuldade de aceder e quando a sede ganha menos que o homem às vezes na mesma posição com as mesmas competências e nós ficamos a nos perguntar porquê? Se os dois estudaram na Universidade do Estivamento se os dois estudaram na Espanha se os dois estudaram nos Estados Unidos por exemplo têm a mesma idade enfim ocupam o mesmo cargo porquê? isto não é a resposta não é assim tão simples é tão linear e não vai dizer que não o homem esforça-se um pouco mais que a mulher não é por isso nós sabemos um pouco o que está por detrás desta diferença salarial um lado é esta desvalorização do próprio trabalho desempenhado pelas mulheres são competentes da mesma forma que os homens mas há esta esta desvalorização não é a discriminação das mulheres por serem mulheres apenas apenas por serem mulheres e há outros outras entidades patronais extremamente capitalistas que apontam esta desigualdade ou justificam esta desigualdade salarial com o fato de a mulher um dia vir a ser mãe porque quando a mulher é mãe tem direito a três meses de licença e outros e normalmente fica mais tempo a cuidar das crianças e acaba por ter um rendimento mais baixo que os homens isso é um absurdo um absurdo por completo uma coisa não tem nada a ver com a outra e o fato dela dar à luz não impede de ser mais profissional ou mais dar oferecer mais resultados à empresa do que o próprio homem então há isto e ainda a organização internacional de trabalho afirma que seriam necessários eu quando li isso do eu seriam necessários cerca de 70 anos para se acabar completamente com as diferenças salariais de gênero seriam necessários 70 anos se isso só se os governos e as entidades padronais estivessem comprometidas com a causa e do jeito que nós estamos a ver a coisa não me parece tentando já e muito imagina se não tivermos líderes ou lideranças comprometidas com esta questão e em Angola isto é são estatísticas mundiais e em Angola a coisa não é diferente não é? porque como eu disse o mercado de trabalho está marcado por uma forte divisão sexual do trabalho ou seja o trabalho que é para o Tarciso não serve para a Silvia porque o Tarciso é homem tem pênis e a Silvia é mulher tem vagina logo é mais fraca o mesmo estudo demonstra ainda que 64,1% das mulheres estavam desempregadas em comparação com 25,78% dos homens este é um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho e nós temos aqui felizmente já com o passar do tempo vou já saltar agora para ir um pouco com a pergunta que me fez com o passar do tempo as mulheres foram percebendo dessas desigualdades salariais dessas dificuldades no acesso a emprego destas questões da não garantia dos seus direitos e foram reivindicando foram se organizando em grupos femininos além dessa questão do emprego há outras desigualdades outras injustiças que as mulheres sofrem e dali foram surgindo vários movimentos feministas e não feministas mas todos são meninos para defender os direitos das mulheres em Angola nós temos por exemplo o comitê das mulheres sindicalizadas que diz que há uma preferência também de desafias em promover os homens por razões culturais por essas razões históricas todas porque consideram por um lado que as mulheres um dia vão engravidar logo vão se representar absurdo completo e o comitê indica ainda que parte do problema estaria no fato de as mulheres não estarem informadas sobre os seus direitos é um pouco isso também esta necessidade de mulheres que já estejam de alguma forma esclarecidas irem passando a mensagem a informação a outras mulheres para que estas tenham consciência dos seus direitos e os possam reivindicar quando os virem lesados portanto além de todo o trabalho que se pode fazer eu acho que as mulheres estarem consciência dos seus direitos é um dos principais é um dos principais passos para nós avançarmos nesta nesta luta então eu ia aqui começar por responder a tua pergunta que é por um lado nós reforçarmos as políticas de como é que eu vou dizer a licença de maternidade por exemplo há países que já vão fazendo grandes grandes progressos as mulheres ficam três meses isto também é decorrente da história porque normalmente mulheres estão nas áreas do cuidado e homens vão sair para trabalhar se nós começarmos a mudar já estaremos a dar um outro passo se ambos dividirem as tarefas domésticas porque as mulheres acabam por ficar mais retidas ou confinadas no espaço doméstico e é um trabalho não remunerado também precisamos também precisamos começar a falar disso da importância de se valorizar o trabalho doméstico feito por mulheres porque não é nada fácil homens quando vão para a rua de gravata fato bem limpinho é porque uma mulher em casa esteve a tratar e este trabalho é simplesmente invisibilizado subordinizado e nada valorizado então eu ia falando sobre a licença de maternidade os homens ficam o que? um ou dois dias em casa então patrões muitos patrões acham que o homem vai conseguir dar melhores resultados porque só vai ficar um ou dois dias em casa a sua mulher vai se tirar lá com a criança então se nós alargamos um pouco esta licença também de paternidade que há países na Europa que já tem isso não estou a dizer que isso vai ser a solução por completo mas pode ajudar um pouco a mitigar ou a ligar a carga sobre as mulheres mas também se tivermos pais conscientes porque há pais que vão se beneficiar dessa licença e estão a fazer nada mas são a parte mas é um pouco isso alguns países estão a usar essa estratégia de alargar os dias de dispensa para o pai e que seja incluído na tua visão na lei geral do trabalho o próprio Ministério da Família em Promoção da Mulher solicitou isso eu não sei como é que está atualmente mas foi uma já uma sugestão apresentada ainda em 2014 do alargamento dos dias de dispensa do pai eu me parece que isso ainda não se efetivou porque eu tive um colega cuja esposa deu à luz há pouco tempo e ele ficou apenas um dia em casa e a mulher vai ficar uns três meses o que o que reforça o medo de algumas entidades patronais eu não estou a dizer que isso justifica eles terem preferirem as mulheres mas se uma das causas é essa nós podemos também propor aqui o alargamento dos dias dos dias de dispensa para para os pais depois as cotas a questão das cotas pode pode funcionar em alguns setores da economia alguns setores chaves a existência de cotas exigir-se que em determinado departamento ministerial por exemplo 50% devem ser mulheres 70% devem ser mulheres e assim por diante acho que também seria uma via para facilitar favorecer a maior ocupação não é destes espaços por por mulheres então são algumas das das ações que eu acho que poderiam ser adotadas mas antes mesmo de chegar a mim é a questão do acesso da mulher à educação do acesso da mulher à proteção social para que esta consiga mesmo estar capacitada de chegar não é a certos postos a atingir certos cargos por exemplo então acho que estas seriam algumas das saídas para reduzirmos estas diferenças essas igualdades que existem entre homens e mulheres quer no acesso ao trabalho quer em termos de remuneração Boa Silvia muito bom obrigado eu estava aqui acompanhando atentamente a tirar notas dos dados que estavas a passar e pronto contextualizaste de forma muito substanciada muito profunda e pronto respondeste a pergunta eu concordo contigo plenamente eu tenho alguns comentários a fazer vou guardar aqui as minhas notas para comentar eu quero saber se tem alguma questão algum comentário para acrescentar Zayda sim tenho sim tenho na verdade vou pedir a Silvia se for possível para argumentar um pouquinho mas Silvia tu falaste desde o início na influência em todos pronto em muitíssimos aspectos porque é que o trabalho hoje em dia é mais girado para os homens e que tu levantaste o ponto de que as mulheres são mais giradas para os trabalhos do cuidado se calhar vou só pedir sendo feminista pronto já estamos aqui aproveitando a oportunidade gostava só que tu falasses um pouquinho mais do impacto que os trabalhos de cuidado têm na vida das mulheres e no desenvolvimento da sociedade em si porque é que isso é um impacto tão grande para os acessos das mulheres tanto à escola como ao trabalho na hipótese das mulheres a tudo que é estrutura fora de casa e digo isso porque os trabalhos de cuidado estamos a falar agora tu falaste da licença de maternidade falaste do trabalho da mulher em casa vamos dizer dentro de uma família como mulheres que têm filhos e maridos mas foi possível mas o impacto mas isso não acaba aí sabemos que tem também em muitos em muitíssimos lados e em muitos lugares do nosso país em que as meninas por exemplo são impedidas de ir à escola porque têm que ficar em casa tratadas por coisas de casa os rapazes vão à escola ou mesmo quando vão ou mesmo quando as meninas saem para ir à escola são na minha parte às vezes elas as responsáveis pelas tarefas de casa têm de cuidar dos irmãos mais novos têm de fazer a comida têm de buscar água têm de isso e aquilo então se for possível gostava também que tu desse um parecer sobre o quão grande é o impacto deste aspecto dos trabalhos do cuidado no acesso das mulheres ao trabalho fora de casa de fato isto que eu mencionava há pouco tempo é um impacto muito muito grande porque acaba por retirar a mulher do espaço público e restringe ela ou confina ela ao espaço doméstico enquanto que os homens saem para ocupar o espaço público para se formar por exemplo para fazer networking para enfim outras questões a mulher está lá dentro como é que ela vai ter acesso a certas oportunidades ao invés de estar na rua está lá dentro a cuidar da casa a cuidar da roupa daquele homem que foi para fora historicamente o homem é o provedor aquele que vai para a rua buscar a comida e a mulher é que fica em casa a cuidar das crianças da casa de forma geral então o impacto disto é muito grande e por outro lado há mulheres que até conseguem ir à rua trabalhar fora não é estão em setores chaves da economia aqui um exemplo rápido é que segundo o Banco Mundial 64,1% das mulheres com idades entre os 15 e os 64 anos participam da força de trabalho em comparação com 78% dos homens e a porcentagem de mulheres empregadas é relativamente alta no setor público e no setor bancário mas estamos já a ver também as áreas do setor bancário em alguns casos até chega a ser chega a estar perto do número de homens ou até estar em cerca de 50% mas as mulheres estão praticamente ausentes em outros domínios também chaves e as mulheres ganham menos porque ela exerce a dupla jornada ela trabalha em casa um trabalho não remunerado não visibilizado e depois vai para a rua nós temos aqui dois problemas muito grandes é o problema do acesso mas também temos o problema do como é que eu vou dizer do rendimento que acaba por ser definido por esta dupla jornada que a mulher tem então ela tem mais possibilidade de estar mais sobrecarregada ou fica mais sobrecarregada do que o homem que vai acordar tomar banho e ir trabalhar ela tem que acordar fazer o pequeno almoço para o marido arrumar o marido arrumar as crianças e depois ir trabalhar é claro que esta terá muitas mais dificuldades de produzir da mesma maneira que o homem mas pronto como nós somos mulheres somos mesmo nós conseguimos ainda fazer isso não é que romantizar o sofrimento das mulheres podemos de forma alguma romantizar mas é impressionante que há mulheres que conseguem dar volta a tudo isso então há esse impacto muito grande o que faz com que como eu disse anteriormente entidades patronais pensem duas vezes antes de empregar uma mulher uma jovem ainda nestas semanas deu um testemunho de que ela foi chegou num sítio estava à procura de trabalho e o patrão o senhor aceitou viu ela gostou imenso da jovem achou que tinha capacidade e podia preencher a vaga mas depois na entrevista ela disse que tinha acabado de dar à luz era mãe de uma menina de uma pequenina e o senhor disse olha desculpa infelizmente já o lugar estava preenchido quando no dia anterior deu garanteza a ela de que podia a contratar e depois a jovem sobe que o senhor contratou outra moça e não contratou outra moça porque as mulheres têm capacidade porque enfim não aquele trabalho era estratégico para ter mulher a divisão sexual do trabalho depois aquela jovem não tinha filho não tinha marido logo ele percebeu que esta mulher é menos sublocada do que a outra e vai me trazer menos prejuízo do que a outra estamos a ver como é que tudo isso impacta esta jovem tem filha tem esposo normalmente ou se quisermos não é provavelmente ela é aquela que cuida da casa então o senhor colocou na balança qual das duas mas isso é um completo absurdo está completamente errado ele para ir trabalhar foi cuidado por uma mulher também e nós precisamos começar a dar raparigas e rapazes para a necessidade de toda a gente contribuir para os trabalhos domésticos sujou limpa desarrumou arruma ninguém fica com mais ninguém fica com menos vamos dividir para que nós dois consigamos lá fora ter a possibilidade de fazer as mesmas coisas porque os rapazes muitos rapazes vão conseguir ir para a rua com mais facilidade ou tem conseguido com mais facilidade do que as mulheres que tem que lavar louça que tem que arrumar então esta dupla jornada este peso que se coloca sobre os ombros das mulheres em relação ao trabalho doméstico prejudica ou compromete grandemente a sua instrução no mercado de trabalho nós temos feito muitas mulheres têm feito como se diz malabarismo e vários outros outras ginásticas mas é prejudicial a mulher a mulher cansa-se pode reduzir o seu rendimento e isto pode servir de argumento para algumas entidades patronais com mentalidade patriarcal e capitalista então Zayda é um pouco neste sentido muitas mulheres conseguem até aceder mas depois há sustentabilidade há mulheres que inclusive eu tenho tias que inclusive tiveram de deixar de trabalhar porque não conseguiam dar conta era muito pesado deixaram de trabalhar para se dedicar em única exclusiva a bem-estar e depois o trabalho não é remunerado e é desvalorizada pelo próprio marido que a pressionou a deixar o trabalho de fora porque ela não contribui para a economia doméstica está a ver como é que a nossa sociedade está a ver também um pouco como é que muitos homens encaram essa questão do trabalho não remunerado para alguns homens é bem confortável mas quando a coisa aperta começa a desmerecer a mulher a agredi-la de forma verbal e psicológica porque não traz nada em casa não faz aquilo em casa mas ele de alguma forma chegou a pressioná-la a abandonar o trabalho de fora para se dedicar única e exclusivamente em casa eu tenho tias nessa situação então são reflexões que nós precisamos fazer sempre e sempre para chamar a atenção dos homens chamar a atenção às instituições de direito para esta sensibilização para a adoção de outras medidas de outras políticas que possam ajudar a aliviar a carga das mulheres uma coisa que se falou muito são as creches comunitárias isto podia em alguns países mesmo o caso Cagliari também ajuda muito as mulheres a terem muito mais tempo para se concentrar no trabalho passar do trabalho porque se eu tenho uma creche a 5 metros do meu local de trabalho eu estou descansada eu deixo a minha criança de manhãzinha e pego no fim do dia quando já estou saindo do trabalho e não vou precisar por exemplo sair a correr para ir buscá-la no seão de lá distante trabalho na Mayanga tenho de buscá-la em Talatona por exemplo certamente vou deixar alguma coisa por fazer no trabalho então são muitas alternativas que nós precisamos encontrar para aliviar a sobrecarga da mulher para que essas possam conseguir conciliar entre as responsabilidades domésticas e as responsabilidades do trabalho externo muito bom Silvia eu pronto o que nós sabemos sobre isso é um bocadinho a informação comum do dia a dia da observação como tu disseste nas nossas famílias o dia a dia no trabalho na rua as próprias notícias que ouvimos na televisão e tudo mais mas tu trazeres aqui essa contextualização com esses dados esses números e essa profundidade dos relatos que estás a trazer por exemplo pela natureza da tua atividade mesmo que é ativista a direitos femininos ou direitos das mulheres está sendo muito importante e eu acho que é parte do que nós estamos aqui a tentar fazer eu acho que quem ouvir essa nossa conversa vai vai sentir alguma vontade de perceber melhor o que é que se passa ou então vai despertar para pronto coisas que a pessoa nunca havia pensado então essa é a nossa missão eu pronto por isso é que nós temos esse espaço e queremos pessoas como tu que nos ajudam aqui a despertar essas discussões e esses questionamentos nós somos a plataforma e vocês são as pessoas que trazem os questionamentos então agradeço muito por estar aqui a levantar todos esses aspectos e espero também poder contribuir de alguma forma aqui a esta mensagem e que essa mensagem chegue até pelo menos aquelas pessoas que são a nossa fiel audiência que nos acompanham e que sabem que nós temos um compromisso com exatamente isso conteúdo de qualidade e essa missão que é ajudar as pessoas a se tornarem melhores Zaira tens alguma coisa para comentar não estamos a fechar ainda mas pronto eu queria falar isso e a Silvia respondeu agora a uma pergunta que tu puseste então só para comentar sobre a resposta que ela deu não, não eu queria agradecer a dada a resposta da Silvia Silvia, obrigada tem a resposta muito completa como tu disseste com dados e pronto casos que nós casos que na verdade estamos acostumados a ver mas se alhar não ligamos assim tanto então obrigada dava a pensar que tivéssemos a fechar mas podemos continuar ainda temos outras questões pois, pois já estamos ainda mais uns 15 minutinhos por aí pronto o meu próximo ponto vão ser alguns comentários sobre aquilo que já falaste e depois também um comentário que eu queria fazer e ouvir a tua opinião tu falaste por exemplo sobre as percentagens as mulheres ocupam um lugar maior cerca de 70% do mercado informal em Angola e sim são trabalhos que não oferecem condições primeiro condições em geral de trabalho em geral depois segundo condições que sejam necessárias para a natureza da mulher por exemplo eu já falei com uma amiga que é taxista e ela diz as necessidades que o homem tem por exemplo durante o trabalho se ele tem que usar a casa de banho qualquer casa de banho atrás da árvore seja onde for ele arranja se já está a mulher não tem essa facilidade então os trabalhos também precisam obviamente acautelar a natureza da mulher e pronto essas condições também não existem tu falaste também sobre o desempenho das mulheres que as mulheres obviamente fazerem jornada dupla são sim as cuidadoras primárias ainda no lar e estão agora a fazer esse salto de emancipação eu consigo pensar em alguns países sei lá na Escandinávia se não me engano Nova Zelândia Finlândia por aí que já tem mais de 50% ou 50% de membros do congresso e da força do trabalho também um número muito grande e o Ruanda também eu estou sempre a falar do Ruanda que pelas razões erradas por causa das questões da guerra civil e tudo mais fez com que as mulheres fossem entre aspas apressou o processo processo no Ruanda mas no entanto está a dar cartadas todo mundo sabe que a menina dos olhos da África agora é o Ruanda então dá para ver é um alinhamento um alinhamento no desenvolvimento social e econômico do país com o número de mulheres no poder mulheres parlamentares mulheres congresswomen como se dizem em inglês e realmente defender os interesses do país e acelerarem aquilo que é a agenda do país em todas as frentes então isso aí também é ponto acente e outro ponto que falaste também que eu concordo plenamente é a questão do salário desigual para as funções semelhantes fundamentada em coisas como a discriminação a esse trabalho do homem a esse trabalho de mulher coisas como o baixo acesso à educação nós sabemos que mundialmente as mulheres são menos expostas à educação e treinamento e também aquilo que falamos que falaste que é a gestação que pronto a humanidade sobrevive porque as mulheres se encarregam do milagre da gestação mas isso no mercado de trabalho no capitalismo isso é um fator negativo então como falaste muito bem esse é o argumento de muitos responsáveis trabalhos a qualquer momento pode ausentar se vai ficar em casa e não posso contar com ela no trabalho então por isso é que a priori já vou estipular uma remuneração inferior mesmo sabendo que ela tem condições e condições e a posição semelhante ao do homem então acho que pronto todos os pontos que levaste são todos pertinentes sim, that's it vai lá vai lá e ainda sobre isso sou mesmo um acréscimo é que esta desigualdade salarial não está só no setor formal impressionante é que mulheres estão em grande maioria no setor informal e ainda assim também acabam por ter rendimentos menores comparativamente aos homens o setor informal tem um rosto feminino visto claro é mesmo isso por serem maioria mas ainda assim também ganham menos que os homens o setor informal é o que mais acolhe mulheres por um lado por exigir por não exigir muitas potências não é? baixa escolaridade enfim ainda que a pessoa tenha baixa escolaridade não há qualquer problema portanto o setor informal não exige grandes capacitações então as mulheres que geralmente não têm acesso à escolaridade inserem-se muito mais facilmente no setor informal onde como já disse estão expostas a vários riscos às condições degradantes por exemplo à violência também tanto policial tanto a violência sexual por parte de outros homens ali presentes isto acontece bastante mas ainda assim elas também oferem rendimentos inferiores aos dos homens só para se ter ideia a Margarete Nanga 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 eu prefiro falar Nanga ela fez um estudo em 2017 com alguns colegas pesquisadores da Universidade Católica de Angola onde constataram que o salário mensal o salário médio no mercado informal é de 19 mil quanzas e geralmente os homens ganhavam o dobro dos salários das mulheres ou seja enquanto as mulheres ganhavam em torno de 12 mil quanzas os homens ganhavam cerca de 25 mil quanzas então o desemprego ou a desigualdade em termos de remuneração está até no setor informal onde diz-se que a mulher onde se constata com estudos e outras em maioria está à frente mas o que é fato desta pesquisa de 2017 podemos procurar da Margarete Nanga e outros da Universidade Católica mostram isto mesmo o primeiro é que o salário informou já é caracterizado por acolher mais mulheres e ainda assim os homens que estão em minoria também acabam ganhando mais do que as mulheres o que é que se passa afinal o que é que os homens estão lá a fazer que os dá mais possibilidade de ganharem do que as mulheres já é pouco o salário é mesmo baixo mas ainda assim também há estas desigualdades outro ponto que eu gostaria de tocar em relação à feminilização da pobreza a pobreza em Angola tem também um rosto feminino aliás não só em Angola no mundo inteiro a pobreza tem este este rosto feminino porque geralmente elas são as cuidadoras não é? são as que cuidam que tratam da família então o PNUD nos mostra por exemplo que o índice de pobreza isso em 2017 já temos dados mais atualizados do INE mas o PNUD em 2017 nos referia que 37% das pessoas em Angola são pobres repito estes dados já foram atualizados pelo INE esta pessoa aqui a fazer referência do fato deles terem trazido as mulheres e as crianças como as principais vítimas da pobreza e mulheres e crianças não são apenas principais vítimas da pobreza por serem maioria mas por estarem mais expostas a situação de precariedade por terem menos acesso a estas condições ou a estes serviços que os homens têm tido acesso se ela ganha menos é claro que ela vai ser mais pobre que um homem que ganha mais é completamente pacífico então a pobreza vai trazendo várias consequências ou o desemprego a fraca o fraco acesso da mulher ao setor informal vai trazendo várias consequências para as mulheres e para a comunidade em geral porque quando uma mulher tem acesso a recursos ela gera um efeito multiplicador e toda a comunidade à volta se beneficia pelas várias questões que nós já conhecemos então é importante dotar facilitar favorecer o acesso da mulher a recursos para que ela os possa transformar e gerar riqueza para ela e para aqueles que a odeiam era um pouco também isto que eu queria aqui trazer eu acho esse tema muito importante e muito complexo porque nós estamos vendo que a coisa apesar de estar a melhorar apesar de termos mais mulheres que se ocuparem espaços de trabalho a estarem nas instituições mas ainda assim há desigualdades há desequilíbios no acesso a mercados a setores de chaves da economia e quando estas mulheres estão lá não gozam dos mesmos privilégios que gozam os homens continuam a ganhar menos que os homens então várias políticas devem ser visadas no sentido de facilitar isto o governo tem muitas políticas já se não ficarmos aqui Tarcísio e Zayda a dizer não vamos criar uma lei assim uma política assim seria uma repetição daquelas que já existem são muitas e até bem progressistas Angola tem muitas leis melhores do que países europeus e outros ditos mais avançados tenham Angola ratificou muitas convenções internacionais e regionais para proteger os direitos das mulheres leis documentos que afirmam claramente a não discriminação a constituição da república é o primeiro elemento no seu artigo 23 traz o princípio da igualdade e não discriminação Angola tem a política nacional de igualdade e equidade de género tem lá os programas de fomento à economia tem lá os programas de apoio às mulheres a mulher rural a mulher no setor informal de proteção das vítimas de violência ratificou o protocolo de uma uma série de legislações que nós temos mas que pecam na sua implementação na sua materialização e mais materialização envolve ou requer investimento se eu digo que eu tenho o compromisso em salvaguardar os direitos das mulheres é eliminar a discriminação a questão a questão sujeitas ou expostas a raparigas e mulheres de acordo com o objetivo 5 dos ODS que Angola também é signatária eu tenho de fazer investimento eu não posso só efetorizar e falar bonito eu tenho de efetivamente investir não estou a dizer que não se faz nada ou não se fez faz-se fez-se mas será que é suficiente será que foram adotadas as melhores metodologias será que o investimento foi mesmo eu vou dar um exemplo rápido o programa de violência porque quando há violência a mulher também não pode contribuir para o setor da economia a mulher também não pode trabalhar livremente e eu queria só vos dar aqui um exemplo deixa eu pegar a minha a minha cábula vamos por exemplo o programa de apoio às questões de gênero e promoção da mulher que em 2019 recebeu 345 milhões de quanzas mais ou menos que representa 0,0% do orçamento geral do estado em 2020 recebeu 36 milhões e tal de quanzas esses números são longos que representa 0,0% do OGE e em 2021 quanto é que recebeu? Nada zero zero é o programa de apoio às questões de gênero o mesmo para o programa de proteção às vítimas de violência o programa de proteção à mulher rural ou de promoção da mulher rural não foi orçamentado nem em 2019 nem em 2020 e muito menos agora em 2021 como é que você me diz que estás comprometido com as questões dos direitos das mulheres e tem que acabar com a subalternização das mulheres se não há dinheiro lá não há dinheiro no seu orçamento não foram aumentadas as verbas para estes programas estruturantes para estes programas as chaves há outros que o Ministério da Família e promoção da mulher até é que está à frente podemos dizer que sim estão a fazer alguma coisa mas é suficiente para o universo de mulheres que nós temos para as várias dificuldades porque passam as mulheres como é que eu digo que estou comprometida com a inserção da mulher no mercado de trabalho se eu não asseguro o programa as chaves como estes em 2021 nós não tivemos recursos para estes programas em 2022 também não estava orçamentado o programa de apoio às vítimas de violência e sabemos que a maioria das vítimas de violência são as mulheres como é que uma mulher violentada vai trabalhar vai ter forças para estudar então é preciso haver coerência entre o discurso e a ação estamos a falar bonito que estamos comprometidos com estes objetivos com estas lutas todas mas depois na prática estamos a orçamentar quanto? para garantir que as mulheres consigam estar nestes espaços consigam se formar consigam estar no mesmo lugar que muitos homens estão atualmente e não é só estar também consigam estar lá e conheçam os seus direitos os reivindicam e reivindicam por todas as outras mulheres que não conseguiram estar ali são questões muito complexas que começa já a angustiar porque nós precisamos de um governo mais comprometido com as questões dos direitos das mulheres garantir os direitos das mulheres é um fator de desenvolvimento em qualquer sociedade se não se garantem os direitos das mulheres que por um lado são a maioria e por outro lado são as que mais contribuem para a economia nós não estaremos a fazer quase nada não vamos conseguir alcançar o tão almojado movimento sustentável por isso é que um dos objetivos dos ODS não é à toa que está lá é garantir a inclusão das mulheres é eliminar as práticas de discriminação contra as mulheres porque se entenda que se não esses aspectos não forem resolvidos não vamos dar passos para a frente não vamos conseguir alcançar outros objetivos e outros meios que nos levem ao desenvolvimento se desculpas eu estou já aqui empolgada eu acho que vamos passar para a outra eu fico eu fico satisfeito porque tipo tu estás a fazer uma 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 explanação tão exaustiva estás a ver agora por exemplo tocares nessa questão das leis que já existem mas tipo o enforcement não é tipo o apoio efetivamente por exemplo monetário orçamental porque por exemplo se temos um gabinete para tratar essas questões precisamos de pessoas que estejam lá sentadas a trabalhar e com meios de trabalho e tudo mais então estás a tocar em aspectos muito pertinentes e muito bons por isso é que eu não quero interromper então olha está a ser um está a ser espetacular para mim honestamente nós estamos bem bem perto de acabar agora eu vou deixar que a Zayda formule a última pergunta eu faço o último comentário e depois que a Silvia também nos dê aqui o remato final assim em tom de em tom de em tom de fecho já e depois vamos fechar então Zayda ok na verdade eu ia fazer uma última era mais uma última pergunta mas eu tenho um comentário gosto muito de ouvir a Silvia falar era na verdade para saber a Silvia comentou que existem políticas que estão criadas as políticas existem como se dizem existem muitas coisas que estão criadas mas que não são implementadas e Tarcísio tu falaste há pouco tempo destes exemplos de países e de como a presença de mulheres em áreas de destaque está a ser feita e deste exemplo do Ruanda e da porcentagem de mulheres e tudo mais aqui em Aula também já temos mulheres na política mas ainda assim alguém comentava uns tempos que se as mulheres são mais de 50% da população do país porque é que esse número não se vê representado vamos dizer nas instituições públicas no parlamento e tudo isso se pode associar este baixo número de mulheres no parlamento os impostos chave ao problema da implementação das políticas que são criadas as políticas que estão aí são criadas seja se for para agradar o exterior se for porque era importante tê-las porque temos que cumprir com os ODS mas no fim de tudo não são implementadas que é a parte mais importante será que podemos associar o número reduzido de mulheres em coxo chave em lugar chave ao problema de implementação dessas políticas e da resolução do grande problema que é o acesso das mulheres a o acesso das mulheres a estes espaços pois primeiro tem a questão histórica não é do desta deste desequilíbrio que existe nas relações entre homens e mulheres os papéis de género não é que foram socialmente construídos foram atividas ações ou tarefas a homens e mulheres em função do género e até mesmo do sexo e para tal foram por conta desta discriminação toda por conta desse despertar das mulheres sobretudo de que alguma coisa não estava bem de que os seus direitos não estavam a ser devidamente salvaguardados e depois o mundo inteiro reconhecer que de fato há desigualdade há desparidade começaram a ser desenvolvidas as chamadas políticas afirmativas que são aquelas que surgem para dar resposta a uma situação de desigualdade quando alguma coisa está mal sobretudo em relação às questões de género então são implementadas ou definidas ações para corrigir estas desigualdades e todas essas políticas que eu coloquei que eu mencionei aqui são medidas como políticas afirmativas para corrigir as desigualdades historicamente construídas não é por isso é que não existe programa de apoio ao homem rural por exemplo seria também um absurdo porque historicamente eles sempre estiveram em situação de vantagem e há estas para então de alguma forma equilibrar então respondendo a tua pergunta Zayda é um pouco dos dois é um pouco do tudo que foi historicamente construído patriarcado reforçado ou apoiado pelo capitalismo que reforçam a subalternização da mulher e depois as políticas que não conseguem fazer frente a este problema grande histórico que nós temos então a fraqueza a dificuldade na implementação na monitoria destas políticas pode sim senhora ser também aqui apontado como um dos causadores desta limitação das mulheres no acesso ao mercado de trabalho porque as questões históricas todo mundo já sabe todo mundo já sabe do patriarcado todo mundo já sabe das dificuldades agora como é que vamos fazer para suportar isso como é que vamos fazer para resolver ou para corrigir essa desigualdade então pensou-se nas políticas afirmativas mas já pensamos fixe agora o que devemos fazer é garantir a sua efetiva implementação para que tenham sucesso e vão ter sucesso quando revertermos o quadro por exemplo isto não é um trabalho que vai ser feito do dia para a noite nós compreendemos eu cheguei aqui a mencionar um dado da Organização Internacional de Trabalho são precisos cerca de 70 anos para se resolver a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres porque como eu disse já se começou a fazer alguma coisa então é importante começar muitos governos já estão avançados neste quesito muitos governos já deram passos bastante grandes bastante significativos em relação à proteção dos direitos das mulheres de forma geral o nosso também deu não podemos negar houve alguns avanços mas é preciso reforçar é preciso investir também é preciso monitorar é preciso fiscalizar a implementação de tais programas e reforçar também a questão da sensibilidade de gênero em outros programas que não estejam diretamente voltados às mulheres mas que acabam por estar porque a mulher está presente em todas as áreas se você me falar da agricultura também estão em maioria se vais me falar do setor informal estão em maioria se vais me falar daquilo estão lá então é preciso essa transversalização de gênero nos programas nas políticas felizmente agora saiu uma diretiva este ano de que todos os programas públicos todos os orçamentos ou melhor todos os orçamentos dos departamentos ministriais devem ter os marcadores de gênero que é um exercício muito interessante que já ocorre em vários países como Cabo Verde por exemplo não é uma tarefa fácil mas Cabo Verde conseguiu implementar os marcadores de gênero para que nestes orçamentos esteja sempre aí presente a questão dos direitos das mulheres a questão do gênero do equilíbrio e da poderção então é preciso um trabalho mesmo muito muito grande sério comprometido para alcançarmos todas essas questões espero ter respondido eu sei que dou muita volta mas é olha o que tu chamas o que tu chamas de volta o que tu chamas de volta eu e a Zayda chamamos de contextualização e é o que nós estamos a precisar né Zayda exatamente assim é exatamente assim sim podes continuar a falar e a explicar e a dar-nos mais luz eu vou me calar mas é um pouco isso eu estou assim bem agradecida por terem conseguido fazer este ter essa conversa acho que é bem importante eu peço desculpas por algumas omissões por alguns exageros por alguns erros enfim que eu tenho cumprido aqui mas espero ter passado o essencial vamos continuar a aprofundar esta discussão há muitas mais mulheres que trabalham nesta luta e que se calhar tinham mais contributos para dar do que eu mas o Tarciso achou que eu podia estar aqui então agradeço muito por isso estou aberta para outros diálogos ao menos assim além de falar eu também aprendo eu também cresço por ter um exercício de troca bem interessante então estamos aqui para o efeito e eu encorajo a todos a todas colocarmos na nossa agenda esta questão dos direitos das mulheres da igualdade não será uma confusão não se trata de uma confusão trata-se de um reparo histórico porque nós fomos injustiçadas ao longo dos séculos então é um reparo e é importante que nos engajemos nesta luta vamos começar a trabalhar com os machos pequenos para mudar mentalidades para que quando estes cresçam possam também já dar outro tipo de respostas e que as próximas gerações estejam mais conscientes sobre a importância da justiça social sobre a importância da equidade então para isso é fundamental estes diálogos são extremamente importantes e eu fico mais feliz ainda por saber que se poderá eternizar outras crianças outros jovens poderão ouvir e também tirar as suas conclusões fazer outros comentários acrescentar no que foi dito o que não foi dito aqui poderá ser dito em outra oportunidade ou vocês que um dia vão ouvir poderão também fazer os seus acréscimos então mais uma vez muito obrigada a luta deverá ser de todos e de todas a mulher continua ainda a presenciar a enfrentar situações de subalternidade gritante situações de injustiça gritante então precisamos todas e juntos lutar para que as mulheres tenham uma vida livre da violência porque isto também é violência privar a mulher de ter acesso à educação de ter acesso a recursos é violência a mulher ainda enfrenta dificuldades em ter acesso ao crédito sobretudo na zona rural como é que ela vai competir em pé de igualdade com um homem que consegue ter mais facilmente acesso a recursos logo este homem vai produzir mais do que ela vai conseguir trabalhar mais do que ela e ter mais recursos do que ela futuramente então é preciso criar condições para que as mulheres consigam também ter acesso a recursos ter acesso ao crédito e desenvolver as suas atividades de forma livre e esta capacitação das mulheres esta oportunidade que vai dar às mulheres vai se refletir claramente no progresso no desenvolvimento da sua comunidade obrigada boa sem problemas agradeço muito muito o teu tempo como disse ter sido gravado mais cedo mas acho que valeu a pena acho que acertei também no convite mas caso era partilha da mesma opinião eu quero agradecer muito 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 a tua presença e o esforço que fizeste preparaste alguns dados para nós te preparaste para a conversa então muito obrigado pela consideração abraço também a Zayda obrigado por teres feito co-host comigo obrigado pelas perguntas pertinentes que me escaparam mas acho que fizeste aí bons inputs deixaste boas contribuições boas perguntas e obtivemos também boas respostas pessoal é tudo o que temos para hoje como sabem nós estamos em todas as plataformas digitais de podcast principalmente no Kiss on Down Intel e no Musicoo plataformas do Audio Stream Inangulano e pronto estamos por aí sigam as nossas redes nos ajudem a crescer a fazer com que a nossa mensagem chegue a mais e mais pessoas como vem uma mensagem importante vital e temos uma missão temos uma missão então precisamos da vossa ajuda para fazer com que mais pessoas despertem e mais rápido chegamos até lá então é tudo da minha parte Zayda e Silvia muito obrigado vou enfrentar a Silvia para deixar acabar ela fala sempre melhor muito obrigada pelo convite muito obrigada Silvia por teres aparecido e por tudo que explicaste pela contextualização pelos dados que nos trouxeste foi tido uma conversão muitíssimo fixe como sempre visitei mas estou muito feliz de ter dado aqui para tirar esse momento contigo obrigada Zayda obrigada foi um enorme prazer estamos juntas juntos e pronto até uma próxima oportunidade parabéns pelo Clube da Missa eu quando li Clube da Missa achei que fosse um clube de negócios e tal só enfim mas eu acho muito interessante fui vendo já as outras conversas que vocês tiveram sempre muito muito interessante parabéns que continuem há muito mais gente que precisa de ser ouvida há pessoas que fazem trabalhos espetaculares e que precisam de ser ouvidas e eu fico mais feliz por darem oportunidades às jovens e só assim crescemos todos todas então muito obrigada estamos juntas vocês aí dá valeu obrigada Silvia tchau tchau